Bom dia pessoal, agora são por volta de 7 horas e 40 minutos da manhã desta sexta-feira, dia 16 de junho. Estamos aqui em frente ao quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui do distrito de Vista Alegre do Abunã. Acabaram de ser conduzidos para cá dois acusados de integrarem o crime organizado aqui na região da ponta do Abunã. Vamos falar agora com o delegado Udair Roberto. Na manhã de hoje nós realizamos uma operação aqui no distrito de Vista Alegre do Abunã para dar cumprimento a alguns mandados de prisão referente a um inquérito instaurado na nossa delegacia. Nesse inquérito nós identificamos aí uma associação criminosa que atua aqui no nosso distrito, composta aí por pelo menos 10 pessoas que controlam o tráfico de drogas aqui na nossa região. Fizemos uma representação pela prisão criminosa desses suspeitos e hoje nós viemos aqui com o apoio da Polícia Militar, conseguimos aí reunir uma equipe grande e dar cumprimento a esses mandados de prisão. Capitão, o papel da Polícia Militar nesse trabalho hoje aqui? A Polícia Militar está bem atuante na região da ponta do Abunã, bem como a Polícia Civil também através do doutor delegado Udair. E sempre que acionado a gente está pronto para trabalhar conjuntamente e os órgãos juntos mais fortes contra a criminalidade. A ponta do Abunã faz parte do 9º Batalhão, em parceria com a Polícia Civil. A gente tem que sempre estar presente, identificando aí os pontos de criminalidade e atuando aí para trazer a sessão de segurança à comunidade. E agora vamos falar com o Tenente Góes, que comanda a Polícia Militar aqui na região da ponta do Abunã. Tenente, só tem a qualificação das pessoas presas aqui, foram apreendidos objetos, como que se deu essa ação aí? Os dois cidadãos que estavam comandados em prisão, é o Jefinho e o Rodrigo, que foram capturados na manhã de hoje. Mais uma vez, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil em conjunto, para trazer uma sensação de segurança para toda a ponta do Abunã. Sempre alerta no combate à criminalidade. Obrigado.